Mauro, TH Clothes, porquê que nós sabemos, e sou o primeiro a dizer, TH Clothes tem excelente qualidade, uma relação qualidade-preço muito, muito boa. Fora isto, porquê que os clientes devem escolher TH Clothes e não outras marcas? Sei, por exemplo, que vocês têm na Ankara uma parceria com a Ami, que mais razões, e esta para mim é uma muito grande, parte dos vossos lucros da Ankara vai para uma associação, se puder falar um bocadinho sobre isso. Claro, nós temos, os lucros devem aumentar para a nossa marca por um conjunto de fatores, esse também, claro. Por a questão da Ami, por exemplo, por a questão da parte que nós temos do Colored, não sei se sabe, mas tem a ver com a parte das pessoas daltónicas, nos homens acontece uma porcentagem enorme mais do que as pessoas. As pessoas não conseguem ver a cor, nós no nosso catálogo, como os cheques têm o Braille, nós no nosso catálogo temos os símbolos do Colored, em que as pessoas conseguem definir que cor é que está ali. É também preocupação social. Mas eu quero muito mais ouvir esse nível, porque nós tiramos, de facto, o Bangladesh e da China, da China não tanto, que está a ser um país, de facto, contido. Sim, sim, está com sigo aí. Sim, sim, o Bangladesh, o Bangladesh, nós, eu tenho que dar mais ao Bangladesh, também tiro, tenho que dar mais. Exato. Tenho essa obrigação. A questão aqui ainda não dei mais, porque eu tenho medo de não estar a dar às pessoas certas. É sempre um risco, é sempre, cada vez mais vemos isso, pensamos que estamos a ajudar para, na realidade, as coisas que mal chegam lá. Pronto, exatamente. E eu tenho falado, inclusive, com a minha mulher, não sei se ela quer até levar essa pera para a frente. Existe uma senhora que está a fazer um trabalho enorme no Bangladesh. Essa senhora foi educada por uma senhora do Bangladesh, portanto, a mãe não tinha condições, não tinha Alzheimer, portanto, exogênero. E essa senhora foi educada por uma senhora do Bangladesh que não tinha condições nenhumas e teve que educar seis crianças, inclusive a ela, Maria Cristina, formação americana. Impressionante. E teve que educar também a ela. E o que a senhora do Bangladesh dizia é que existe sempre um prato para mais uma pessoa, portanto, uma pessoa muito pobre, e conseguiu fazer com que essa rapariga fosse uma rapariga bem formada. Hoje é hospedeira, ou era hospedeira, na Fly Emirates, no Dubai. Portanto, e numa dessas viagens que fez, através da Fly Emirates, foi a DACA, ao Bangladesh, e, de facto, viu ali aquele mundo e achou de ter que fazer alguma coisa. Ou fazer uma parceria, de facto, com essa fundação, ou fazer uma parceria com a Fundação OOP, que também é no Bangladesh, em que agarra ali em 10, 15 meninos, e consegue levá-los desde o princípio da escuridade até à universidade, ou agarrar na minha mulher e fazer a ela. Esse trabalho que eu preferia mil vezes. Porque eu sentia mais as crianças, sentia mais, estava mais perto de mim. E tem a certeza que o dinheiro é para aquilo e não pode parar. É, Deus me perdoe, não estou a dizer que poderia, mas eu julgo que sim. Mas sabemos que... E o gosto era diferente, gostava a ver logo causa e efeito. Exatamente, sim. Portanto, era algo que eu tinha realmente muito prazer, porque eu gosto muito de dar, de facto. Gosto muito de dar. Gosto de receber, não sou filantropo ao ponto que o pessoal dá. Não sou assim tão boa pessoa. Mas tem de haver algum equilíbrio. Não amigalhar tudo, dar parte a quem precisa. Exatamente, porque também se dermos tudo, depois o que eu não lhe dar, todo é. Exatamente, sim. Nem matematicamente não é muito lógico. É, nem é possível viver assim. Mas, de facto, gosto, 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 de facto. Também, eu tenho este background que tenho da Sol, sempre foi numa casa que também se pautou por valores e, portanto, também por uma ajuda monetária muito grande. Hoje tem, inclusive, hospitais no Bangladesh. Portanto, também, a minha própria experiência profissional, a Coa Sol me fez estar mais de mente aberta ou mais inutilidade para esta obrigação também da nossa parte. Nós também temos que cuidar, não é só ir buscar. E em relação à qualidade dos artigos, o porquê de escolher TH Clothes e não o outro. Eu queria comparar um bocado a minha marca e não sei se com isto não estou a dizer um disparate. Porque amanhã, no futuro, pode-se acabar o quintal. Mas, hoje, eu vejo a minha marca como uma quinta, enquanto tenho as minhas parras de uva. E, portanto, eu posso fazer o meu vinho, sem estar misturado, com outras parras e com outras uvas. Portanto, ele sai com muita qualidade. O pessoal controla aquilo tudo e está a ser muito bem tratado neste mundo. Neste momento é assim. Nós fazemos as coisas com muito amor. Todos os artigos são vistos ao Público Norte. Eu exijo-me textas três semanas por mês no Bangladesh a ver as coisas. Qualquer laboratório que venha menos bom, eu próprio arranco ao Público Norte, a ver o que é que se passa. Portanto, fazemos as coisas com amor enorme para tudo que agora vem e, às vezes, não pode. Eu já vi nas vossas instalações, vocês têm um mini laboratório onde também fazem alguns testes localmente aqui em Portugal. Sim. E se bem que esses, sim, fazemos, mas é mais até para a Sols, como distribuidores. Porque fazer testes em Portugal já é tarde. Sim. Tem que ser na fonte, porque senão as coisas quando chegam já chegam com problemas e depois temos que as despachar. Ou perdemos dinheiro completamente ou temos que andar a enganar o mercado, que é coisa que nós não podíamos fazer. Portanto, o ideal é na própria fonte, logo à partida, ver se as coisas estão bem ou não podem estar mal. Porque senão, repare, a encomenda é feita. Se eu vou fazer uma inspeção na encomenda, no final da encomenda, ela está feita. Eu digo que não. Mas não há nada a fazer. Não, não há. Eu recuso-me. Não quero aquela encomenda, mas tens para mais um mês e meio. Passa outra. Exato. E o louco dentro é que perdo. Portanto, são este tipo de coisas que nós somos muito abenegados, muito preocupados. E vamos logo, no princípio, ver que se as coisas estão bem, os três deles estão lá o tempo inteiro quase, portugueses, que vão daqui, que eu pago, que estavias lá, ou ordenado aqui, ou ordenado lá. Portanto, há uma preocupação muito grande para que as coisas sejam bem feitas. É como digo, portanto, ainda é uma coisa que eu controlo, porque é como se fosse fazer o vinho da minha quinta. No dia, e o meu medo é este, e aqui não faço uma meia a culpa, porque ainda não aconteceu, mas tenho medo que possa acontecer, mas vou trabalhar para que não aconteça. Desde que trabalhe nesse sentido, torna-se mais difícil de acontecer algo negativo. Claro, exatamente. Vou tentar, porque já estou a prever o quê? Assim como o vinho, se começa a vender, a minha quinta já não consegue dar tanta quantidade de vinho para poder vender o que me estão a pedir no mercado. Então, eu tenho que ter a necessidade de ir a outras cooperativas e buscar outras uvas, que já não poderão ter a mesma qualidade. E é isso que eu estou muito bem preparado, para quando necessitar de maiores quantidades a minha marca, os outros formissores a quem eu vou ter, terem a mesma preocupação com a unidade, e eu tenho a mesma relação com eles, que tenho agora com esses. Portanto, é uma coisa que eu tenho que começar a sementar desde já. Isto são trabalhos que são feitos e que têm que ser feitos, de facto, à la longa. Portanto, não pode ser uma coisa de que preciso de exercer agora, eu preciso de 2 milhões, e agora preciso de 7 horas e falar com aquilo que é mais forte. Vou falar com aquilo que é mais forte, mas aquilo não me conhece lá de mim, e não quer saber nada de mim, e não tenho a mesma preocupação, nem a costurar, nem isto, nem aquilo.